oi para você que não me conhece e eu sou caique é diz sejam bem-vindos para mais um vídeo pessoal no vídeo de hoje eu vou tá dando aí cinco dicas para vocês ter sucesso na sua reprodução beleza se vocês seguirem essas cinco dicas você vai ter com certeza sucesso na sua reprodução já peço desculpa vocês que aí no começo a câmera ficou mal enquadrada mas no final já conserto isso beleza pessoal já aproveita deixe que like inscreva o canal ative o sininho para não perder nenhum vídeo e bora para o vídeo então só é interessante que na hora da reprodução vocês coloquem o macho maior do que a fêmea porque tem muitas pessoas que colocam a fêmea maior do que o macho e acaba não conseguiu tirar muitos alevinos porque o macho não consegue abraçar direito a fêmea então acaba perdendo muitos ovos aí no chão e não consegue tirar muitos alevinos beleza pessoal essa foi a primeira dica então pessoal na hora da reprodução que eles estão se abraçando na hora que você vê que eles estão se abraçando não alimente mais porque você vai alimentar o macho e fêmea vai dar a jogar ração ali ou alimento vivo vai atrapalhar todo o procedimento vai desconcentrar os betas vai descontrolar tudo tudo você vai tá arruinando a sua reprodução aí beleza pessoal o que vocês devem fazer antes da reprodução pelo menos uma semana antes começa aí alimentar bem seu beta dando alimento vivo se você não tem um alimento vivo dá pelo menos uma ração de qualidade eu tô aqui eu dou aqui para os meus betas ração nutri beta beleza não estou sendo patrocinado por essa marca mas eu tô falando para vocês porque é uma ração boa que é que vocês têm que oferecer para os seus betas uma ração de qualidade beleza se você não encontra outras ações tem a ração oitara tem a ração mini beta se você encontrou a nutri beta pode dar que é essa aqui é garantido beleza não tô sendo patrocinado tô falando porque é uma ração realmente muito boa dá a ação então cima de qualidade e para que para que os betas fiquem bem nutridos para aqui na hora da reprodução eles não precisam de se alimentar principalmente o macho ele vai ficar cuidando do ninho então ele vai ficar ali quatro dias sem comer beleza quando o macho tiver cuidando do ninho não alimente ele porque você vai jogar ação você vai estar estimulando ele comer os ovos do seu você vai estar estimulando ele comer os alevinos porque os ovos ali são os alevinos então o que que vai acontecer você vai jogar a ração o macho vai simplesmente olhar ali aqueles ovinhos ali rapaz vou comer esse negócio aqui igual a ração não só não alimente o macho não então só voltei aqui esse vídeo era pra ser cinco dicas mas eu acho que já foi até mais mas não tem importância não outra dica pra vocês na hora da reprodução que nunca fique ele com a cara em cima do aquário o que o bem a trabalhar assim todos os dois vai ver o dono vai falar vai me dar comida ficar ali esperando a comida beleza é sempre importante que você eu sei que é legal eu sei que é muito bacana é já foi a minha primeira reprodução foi até difícil ficar longe porque é muito legal mesmo dele é interessante mas não fica perto não você pode estar atrapalhando o processo ali de reprodução dos seus betas beleza pessoal fica longe vai fazer suas coisas vai fazer dever de casa vai resolver suas coisas na rua e deixa eles betinhas ali quieto na hora que você voltar você já vai ver que a fêmea já vai estar distante do ninho o macho vai estar embaixo do ninho já pode separar o fêmea que os abraço já se acaba já acabou beleza pessoal esse foi o vídeo é não sei se foi mais de cinco se foi cinco dias e foi menos o que foi aí eu dei dica bacana pra vocês são dicas interessantes que se você fizer isso que eu falei pra vocês no vídeo de hoje vai sim ter sucesso na sua produção desculpa pelo barulho da moto você vai ter sim sucesso na sua reprodução beleza pessoal então se você não é inscrito no canal se inscreva ativa o sininho para não perder nenhum vídeo deixe aquele like compartilhe para gente chegar aos 300 inscritos beleza comenta aí o que que você achou do vídeo tamo junto valeu a nós e fui o que você achou do vídeo We're dreaming it